O meu curto! Ooooo, meu curto tá ok... O meu curto tá louco. O bom curto tá lá... O tatá logo que eu vou indo, vem lhe olhando tudo. Meu mundo te fazia... Tatá logo... Tá tatá logo, deixa eu pegar minha mãe. Não! O que você está falando é a minha mãe. Ok, vai! Oooo, calma. Eu não sei se é... Não, não está falando não. Falei, freio. Vai fechando é um pouquinho... Vai fechando é logo, pode mais afastar. Não, pera, não! Não, Mel, que você foi pegar ele, tem que ir aqui, ó, pegar bem na pontinha, entendeu? Não, 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 não. Não, 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 não Tchau, tchau. Tchau, tchau.